Me olhar no espelho e não querer me ver Esquecer das coisas que só eu sei Pra você querer me comparar com quem Melhor não ser igual a ninguém Cada um, cada um Ser capaz de dar valor ao que eu já tenho Da forma que eu sei de onde eu venho Poder ter algo pra dizer Sobre o que eu já consegui ver Cada um, cada um Nem me elogiar, nem me condenar Apenas poder dizer sou eu Nem me enganar, é um preço pra pagar E se por mesmo assim valeu Eu só queria conhecer A história da vida de cada um E a minha eu também Poder contar Não quero festejar a sua derrota O que eu posso ganhar, é o que me importa O que eu posso ganhar, é o que me importa Querer me comparar com quem Melhor não ser igual a ninguém Cada um, cada um Nem me elogiar, nem me condenar Apenas poder dizer sou eu Nem me enganar, é um preço pra pagar E se por mesmo assim valeu Eu só queria conhecer A história da vida de cada um E a minha eu também Poder contar A história da vida de cada um O que eu posso ganhar, é um preço pra pagar A vida de cada um É um preço pra pagar